Este ano, uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral nas campanhas é o uso de inteligência artificial. Por isso, foi estabelecido novas regras para garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e transparente. Vamos entender melhor com a repórter Amanda Barradas. Com a campanha eleitoral a todo vapor, os candidatos têm até o dia 6 de outubro para conquistar votos. Mas uma novidade promete impactar as estratégias de campanha. As novas regras para o uso de inteligência artificial definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, qualquer conteúdo gerado ou manipulado por IA, como textos, imagens ou vídeos, devem ser identificados. Além disso, o uso de chatbots e avatares que simulam conversas diretas com os candidatos está proibido. Assim como os deepfakes que imitam a voz e imagem de alguém de forma artificial. Quem desrespeitar essas normas podem ter a candidatura cassada ou até enfrentar uma investigação criminal. Para garantir que tudo seja feito dentro das regras, o TSE conta com o aplicativo Pardal, onde qualquer cidadão pode denunciar irregularidades e também com o sistema de alertas de desinformação eleitoral.